Quando fazemos escolhas baseadas nos critérios errados, distantes do nosso verdadeiro eu, de nosso Dharma, nós nos afastamos de nossa vida. Isso gera uma crescente sensação de desarmonia e frustração. Você tem a sensação de que está tudo fora dos eixos, que nada vai do jeito certo. É possível que você esteja vivendo a vida errada. Veja aqui como isso acontece e como consertar. Quando fazemos escolhas baseadas nos critérios errados, distantes do nosso verdadeiro eu, de nosso Dharma, nós nos afastando de nossa vida. Isso gera uma crescente sensação de desarmonia e frustração. Você começa a sentir que tudo está dando errado. A mente fica agitada sempre, o sono fica ruim e a saúde precária. Pode surgir uma sensação de caos na vida ou um latente desespero por achar que não há saídas. O erro se constrói lentamente. Você começa escolhendo a faculdade errada, baseada naquilo que vai lhe trazer mais dinheiro, ou talvez que seus pais queriam que fizesse, ou que sua turma valorize. O certo seria ter escolhido com base em seu Dharma vocacional, seu chamado para esta vida, sem se preocupar com o dinheiro, status ou a opinião dos outros. Com a formação errada, você escolhe um emprego errado, ao invés de escolher um trabalho que tenha significado para você, que promova valores que são reais e importantes para você. Você pega o que consegue, o que paga melhor, o que é mais conveniente. Com o emprego errado você acaba vivendo no lugar errado e tendo como amigos os colegas de trabalho que não têm tanto a ver com você. Você sai com as pessoas erradas, fazendo atividades erradas que não vibram em seu coração. E talvez você case com a pessoa errada, baseando-se em critérios superficiais como beleza, poder ou dinheiro, ou medo ou insegurança. Assim, é impossível ser feliz. A solução é agora retomar o foco no que é real, no Dharma, na alma, em que você realmente é. A solução é criar coragem e gradualmente ajustar sua vida, trazendo tudo mais perto de seu coração, de quem você realmente é. Tire um tempo para se conhecer. Crie um espaço interno de contemplação e reflexão para ser amorosamente honesto consigo mesmo. Com gentileza, paciência e determinação, comece a desfazer os erros, e busque seus valores, seus propósitos, ou seja, seu Dharma, tenha a coragem de ser você.